Tá preparada? Não. Tá preparada? Tá preparada? Não. Isso! Bola! 5, 6, 9, 10! Ah! Há muito tempo eu vindo calada Mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora E com você não gosto mais Não vou ficar, não vou ficar, não, não Não! Não! Não posso mais ficar, não, não, não Não! 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 Não posso mais ficar, não Toda verdade deve ser falada Não vai de nada te enganar Não tem mais jeito, tudo está distinto E com você não gosto mais ficar, você Não! Não! Não posso mais ficar, não, não, não Não! Não! Não posso mais ficar Mas! Pensando bem Uh! Não vale a pena Fica tratando em vão Não, não, não tem mais solução Esse é do bem Não dói a pena E que até também vão O nosso amor não tem mais condição Um, dois, três, cinco Um, dois, três, cinco